No Tempo do Ronca É o No! Papai dizia que ali na frente, naquela barragem ali, apareciam as coisas lá, viu? Uma vez era a boca da noite, mais tarde que uma hora dessas. Aí ele ia passando por lá, ele escutou alguém dando um piscinho pra ele dentro do mato. Ele olhou com uns botiquinho desse tamanho, os cabelos tudo encerrou pior. Quando ele olhou pra trás, tava a maimota na frente dele, todo de branco no meio da estrada. Papai me deu uma carreira, chegou branco, branco em casa. Para, tia! Ave Maria, madinha, ainda bem que eu vou dormir aqui hoje, porque eu tô aqui morrendo de medo, viu? Pois é, e eu vou embora, já tá tarde. Eita, você é tudo tem medo de alma, não? Oxe, eu não tenho medo dessas besteiras não, menina, e a lua tá clara. É, vai pensando que é besteira, gaiatinho. Vou apagar essa luz, deixar só a luz do candinheiro, vai economizar energia, tá vindo muito cara. Oxe, 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 oxe. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Bastião! 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 Tia, tia, tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 tia. Tia, 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 t Esse te amo, meu Deus do céu Tá bom, depois vamos cantar outro então Anoidecer divina luz Anoidecer divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor é de Jesus Em nossas almas acender Oxi, e é Bastião? E limpando o mato? Bastião, trabalhando em uma hora dessa Ei, Bastião, que arrumação é essa, menino? Está moco, é? Isso é hora de tu estar fazendo serviço, menino Bastião! Tia, fala em baixo, que o Bastião é sonâmbulo Solâmbulo? Sonâmbulo, não pode acordar ele enquanto ele estiver desse jeito Pro modo, senão ele morre Mas, menino, eu vou bem ficar a noite todinha Pastorando Bastião e entrar pra dentro de casa Ô, Vicente, vai ali buscar um barro d'água Ô, dona Francisca, faz mal Faz mal é nós ficar aqui nesse serenho de madrugada Esperando Bastião limpar uma roça Calma, Tê, ele não está parando O que é isso? Como eu vou acabar com isso? É agora! Espera, tia! Eita, ele já vai! Eita, ele voltou a dormir! Até que enfim! Eita, o garrafa tá cantando! O dia vai amanhecer! Mas menina, eu não tô acreditando que essa zoada é o que eu tô pensando não! Mas menina, porra! Não é o que eu tô pensando nem? Ai, velho! Mas eu fico jureada com uma coisa dessa! O que foi, Madinha? Como é que ele joga lá fora com essa zoada? Como é que ele joga lá fora com essa zoada? Como é que faz o negócio desse? Você lá do lado de fora e não mijou! Vai deixar uma mijada com você! Não, Madinha! Homem, eu vou cuidar da minha luta! Que rada é de manhã! Os garrafas vão acampando! Vocês se viram para o impacto! Eu quero esse chão limpo, viu? Eu não passei tanto fogo mijo, hein? Nem eu!